Salve, salve galera! Beleza, meus queridos? Vamos que vamos! Rogério Silva Mais um dia aqui no meu canal E vamos que vamos! Não podemos parar nunca! Aquele jeito! Apagar, tio! Vamos que vamos! Vou pegar aqui a 23 O bagulho tá louco! É aqui mesmo! Tipo três, vamos embora! Daquele jeito! Estou vendo esse versinho aqui pro camarada meu? E vamos que vamos! Bora! Marcha! Olha o progresso! Porque você tá ligado! São Paulo é a selva, fio! Bora! Vocês aí comigo! Chegar aqui o corredor é melhor! Parado! Parado! De um lado vai pro outro! Os carros não sabem pra onde vai! Por aqui, né? O corredor é mais seguro! Mais seguro, galera! A ninjinha ali, ó! Já vê de longe que é a ninjinha! Uma motinha boa também, galera! Pra quem quer um, por ser 150, é louco! Motinha, vai embora! Não dá falha não! Né? Então que vamos! Então não, fio! Ixi, né? Pra Santa Mara, agora! Daquele jeito! Declarecer! Ó, caramba! A garzão aqui, mano! Declarecer a galera aí! Tá sempre fortalecendo... O canal! Sou grato a vocês! E o canal tá aumentando! Devagarzinho, né rapaziada? Tem jeito! Passo a passo, né? Acho que eu tô com 189! Mas é assim mesmo, galera! Não adianta dar um passo maior que a perna, né? A gente tem que ir devagarzinho! Então... Não tem... Não tem por onde fugir! Muita gente aí fica dois anos, três anos, né? Não tem jeito! Mas explote! Se Deus quiser! Deus vai me abençoar! É isso aí! Olha aí a ninjinha! Quase, velha! Ah, se pegou, filho! Pessoal, eu não sei o que acontece com os carros, velho! Fica aí! Fica certinho, pô! Mas se pegou, você viu? Ah, não tá atento, cara! Já era, filho! Mais um! O cara não tá atento não, meu! É louco! Acelera! Acelera, acelera! Amanhã é do gato, né, filho? Amanhã é do gato! Mas... Aí, filho! Aí não combina, né? Celular... Pegando na mão aí... Deixa aqui um suportezinho, pô! Porra, meu! De carro já é perigoso! Os caras ficam mexendo! Imagina a moto, velho! A moto é fogo, cara! Aí, ó! Já caiu, já! Aí, ó! Ixi! São Paulo é a selva, filho! Tem jeito! O bagulho é louco! Mais um motoqueiro ali! Você viu? É, viu? É... Tomar todo o cuidado! Todo o cuidado, filho! Tem jeito, mano! Não bota ainda, rapaz! Fogo esses radares! Ó! Ai, meu Deus! Até desânimo! Radares pra caramba aí, tio! Não entra não! Dá certo, filho! Mas dá certo em cima! Tá aqui em cima é fogo, filho, olha aí, ó, a cassete tá ligada ali, só pra dizer que tá, que tá ligada, entendeu? Mas não tá, não tá ligada, bora, olha o doido, o doido ali, louca, onde vai andar, ó, aqui é o lugar pra andar, não é nada, andar de bicicleta, outro, né, tá parecendo que é a minha moto, olha aquela bicha que eu tinha, tá parecendo, não sei se é, bora, marcha, Obrigado aí, ô, Renan, ô, Félix, tá sempre fortalecendo aí, Vamos sempre na oficina dele aí, isso é gratificante, camarada aí, gente boa pra caramba, não tenho nem o que falar, é louco, sempre fortalecendo aí, sempre indo na oficina dele, trabalhando com honestidade, é isso aí, não tenho nem o que falar do cara, Só marcha, haha, é, fio, entra aí, vai entrar, se eu entrar, eu entro, Uuuu, bolsadades, né, velho, radar pra caramba, velho, aí, quantais o outro? Ai, eu dei, cidadar, tem que andar na cautela, e aí, fio, vou sair de você, porque tá causando já, vai, vai entrar não, fio, aí, e falar um serviço aí pro camarada aí, meu, também, prestando serviço pra ele, obrigado aí pro cê, confiar no meu serviço, ó, agradecer, né, rapaziada, isso, gratidão é tudo, Pensa aí, todos os motoqueiros aí, motoqueiros de plantão aí, que estão aí, sempre aí, na batalha, na luta, pra sustentar a sua família, né, é isso aí, gratificante, e nós, tamo aí, né, fazendo um videozão aí, pra vocês, particular, particularzão, quem tá ligado, São Paulo, é a selva, fio, olha, Eita buracão, do caramba, olha aí, é dar, é dar, é dar, cinquentão, sessenta, parece, parece que é sessenta, sei lá, os caras, os caras viajam, é cinquenta, é sessenta, os caras, não sabe o que que é, e assim, vai, não, sessentinha, tava bom, assim, cinquenta, velho, é meio complicado, olha, marcha, e aí, tio, vai, vai, tiozão, não deixa passar, deixa, fio, bora, marcha, aeroporto, bora, marcha, fio, o agüe tá louco hoje, a moto aqui tem que amaciar, velho, pergunta aí, rapaziada, quem tem infecto aí, se ela é meia xoxa, achei, meu, meia xoxa, tá ligado, mas o cara não deixa passar, acho que tá, esse lado aqui, eu vou entrar já, dá os seus comentários aí, se a moto é, é meia lenta, achei mesmo, tinha CG, mas não era assim não, CG 125, a bichinha era mais, mais culeta, eu achava, mais ágil, né, não sei se, se ela tá meio, se ela mesmo, ela aprende, um pouco, apesar que ela tem outro cabulador dela, o cabulador dela tá de CG, porque o outro cabulador, original, ele começa a vazar gasolina, e esse é o defeito dela, aí o cara mudou pra CG, porque CG é melhor, vai tomar aí, né rapaziada, é isso aí rapaziada, obrigado aí, por mais um vídeo aí, vou tá sempre aí, fazendo um videozão, pelo menos três vídeos, por semana, e vamos que vamos, e obrigado, até o próximo vídeo, é nóis, fica com Deus, um abraço, falou, tchau, tchau, tchau,